Olá, investidores, tudo tranquilo? Eu sou o Adriano, sejam bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo a gente vai fazer uma atualização da nossa análise técnica da Ethereum. Cara, se lá no final do vídeo você tiver gostado da análise, não esquece de deixar o like. Se você for novo, se for o seu primeiro vídeo, se inscreve aí para você continuar acompanhando as atualizações diárias que eu trago aqui, tá? Todo dia tem um vídeo com a análise do Bitcoin acompanhado de mais 4 altcoins. Então, mais de 20 criptomoedas analisadas aqui no canal durante a semana, as principais criptos estão aqui. Se inscreve para você continuar acompanhando esse conteúdo, tá bom? Vamos lá atualizar a nossa análise da Ethereum. Pessoal, ETH aberta aqui em um gráfico diário, hoje se desvalorizando 2,42%, sendo cotada a 2.615 dólares. A Ethereum que veio fazer um teste na média móvel de 20 períodos dela aqui, sofreu uma rejeição de ontem para hoje, acompanhando o movimento que o Bitcoin fez. O Bitcoin fez um movimento igualzinho, né? Tocou na MM20 e sofreu uma rejeição. A gente tem que ficar bastante atento em relação a um viés mais baixista aqui, porque o trend secundário da Ethereum é de baixa desde lá de novembro, né? Acompanhando aí praticamente todo o mercado cripto. E nos últimos dias ela veio se projetar para esses níveis aqui de 2.300 dólares, que coincide com aqueles topos que ela tinha deixado ali, aqueles topos e fundos que ela deixou ali naquela correção, naquele período em que o mercado estava sofrendo de uma certa instabilidade lá no primeiro semestre do ano passado, né? E aí ela voltou a se projetar para cima, então testou a MM20 por enquanto sofrendo rejeição. Vamos ver como que ela vai se comportar nos próximos dias em um eventual teste nessa região dos 2.300 dólares novamente, né? Porque se de repente ela demonstra uma fraqueza em um segundo teste nessa região, ela pode se projetar para esse quadrante vermelho aqui de baixo, que tem as mínimas ali em 1.700 dólares, né? Que coincide com aquelas mínimas que ela tinha feito lá na correção do ano passado, né? Ó, aquela correção super agressiva que a gente teve então no mercado do ano passado, ela chegou a fazer uma mínima lá em 1.655 dólares. Esse é o contexto de momento para a Ethereum. Para a gente, cara, ficar aqui um pouco mais confiante, um pouco mais otimista com a Ethereum, a gente precisaria minimamente ver ela romper essa linha de tendência de baixa amarela aqui, romper também essa média móvel de 20 períodos que já vem oferecendo resistência para ela há um bom tempo, né? A gente vê que ela chega se aproximando para testar a MM20 e sofre rejeição. Isso aconteceu de novo, então o cenário acaba fazendo com que a gente fique com o alerta ligado, né? Isso se você tiver comprado aí na Ethereum. E eu considero que nesse momento esses níveis aqui de... Cara, 3.000 dólares... Dois níveis importantes para ela romper nesse momento. 3.000 dólares para que ela possa romper essa região de fundos que ela deixou aqui e também vir testar um rompimento nessa linha de tendência de baixa. Mas o nível que eu considero, assim, crucial para esse momento seria ali os 3.300 nesse momento, né? 3.300 dólares coincide com aqueles topos que ela deixou ali por volta de 15 de janeiro, né? A gente vê que ela se projetou para baixo aqui no diário de praticamente todas as médias móveis lentas, né? Média móvel de 20, 50, 100, 200, ela está abaixo de todas elas. Todas essas linhas coloridas aqui representam essas médias móveis. E isso não é bom, né, galera? Isso não é bom. Você vê que o ativo está abaixo de todas essas médias mais... Um pouco mais rápidas. A média mais rápida que eu tenho aqui é a de 8, né? E ela está... Ela também está... A média de 8 está em 2.600... Não, espera aí. Está 2.618 e ela está 2.609 nesse momento. Então ela se projetou para baixo de todas já nesse momento. Isso acaba não sendo aqui um contexto positivo para a ETH e a gente tem que manter uma certa cautela. E a gente sabe que os fundamentos dela são muito bons. O mercado cripto também tem excelentes fundamentos que fazem com que a gente acredite que a gente ainda vai ter a continuidade de todo esse ciclo de alta das criptomoedas. Tecnologia blockchain está começando só a sua revolução. Então a gente vai ver... Veremos ainda esse mercado crescer muito. Mas isso não impede o mercado de buscar níveis de preço mais abaixo dos níveis atuais, tá? Tem que ficar atento a essas possibilidades aí porque o contexto de curto prazo não é otimista e eu não tenho por que chegar aqui falando para vocês que eu estou otimista para os próximos dias de semana se a gente vê sinais como esses aqui no gráfico, tá vendo? Aqui no MACD do semanal a gente ainda não tem aqui um contexto de arrefecimento nesse ímpeto vendedor. Tá vendo? Eu gostaria de ver barrinhas mais clarinhas se abrindo aqui, ó. Exemplo do que aconteceu lá em junho e julho do ano passado, né? A gente ainda não vê esses sinais aqui em um time frame maior como o semanal. O time frame é até mais forte para os indicadores, né? Porque tem um volume de dados maior. Então, eu estou com o modo cautela ligado nesse momento e sugiro que façam o mesmo porque estou vendo muita gente aí extremamente otimista e quando eu olho para o gráfico eu não consigo identificar motivos para isso, né? Acho que a gente tem que ficar atento, ajustar as nossas estratégias tanto para um contexto mais positivo onde o mercado possa sim voltar a se projetar para cima, mas ficando atento também para possibilidades de cenário bearish e aí ter ações para tomar também nesse contexto. Se você está posicionado na ETH, fique então atento a esses níveis de preço que eu coloquei. Se você não está posicionado e quer entrar e fazer um investimento nela, cara, não chega comprando tudo de uma vez. Mas vai particionando aí o seu investimento à medida que o preço vai se movimentando porque a gente pode sim ver o mercado se projetando para baixo. A tendência secundária é de baixo e não há sinais de reversão nesse momento, tá? E se você está pensando em investir para o longo prazo, vai comprando um pouquinho a cada mês até que a gente tenha aqui um cenário mais claro aqui, até que essa tempestade no mercado cripto tenha ido embora, né? O cenário continua ainda nebuloso, então não é legal você zerar o seu caixa. Tenha dinheiro para você ir fazendo aportes regulares e ajustando o preço médio, tá bom? Então vou fechar a análise de hoje da ETH, volto a trazer ela aqui no canal nos próximos dias. Quero convidar vocês a me seguirem lá no Instagram, tá? Estou começando o perfil no Instagram, estou começando a compartilhar conteúdo por lá. Eu tenho um Twitter também. Twitter eu já compartilho conteúdo há mais tempo. Os links para essas duas redes estão aí na descrição. Convido vocês a me seguirem para a gente interagir por lá também. E é claro, o convite mais importante é para vocês que estão assistindo um vídeo meu pela primeira vez que se inscrevam e continuem acompanhando aí todo esse conteúdo que eu trago aqui diariamente, tá? E é isso. Se você gostou da análise, deixa o like para fortalecer o canal. Se tiver comentários, percepções suas sobre a ETH, deixa aí nos comentários que a gente vai interagir com você. Um abração e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.